Bancada-Governo considera a crítica russa e bancada-oposição parte e demotiva o governo a do serviço de aglutar. Parlamento Nacional Hamutoko-Governo sexta-não continua a debate proposta a Orçamento Geral do Estado de Nenhum Rua Ruanul Resim-Lima e a fase de generalidade Baloron Datolo. Durante o debate, deputado bancada-PD Manuel Noronha Hateteng, bancada-governo aprecia e a bancada-oposição, nebedurante-ne sempre crítica construtivo. Rodifano, nono governo, ralou nesse serviço de aglutar e refuturo. Nessa bancada do governo, a minha aprecia não agradece a bancada-oposição, nebedurante-ne sempre crítica, crítica e nebedurante-ne sempre, não no governo, atubelharam nesse serviço de aglutar. Deputado CNRT, patrocino Fernandes Profunda. Durante o loron Datolo, debate proposta, o Z2025 União, bancada-governo observa declaração deputada-oposição na cônca-crítica construtivo. Parte Ida, apoio-governo ao serviço de aglutar ou de servir povo. Deputado, bancada-governo, ralou nesse serviço de aglutar ou de servir povo Ida, e ter o todo, a carga-tu ser viva. Deputado, bancada-fertilín, David Dias Simenes, nós fomos obrigados no agradecimento ao primeiro-ministro Sanana Guzmão. Também o primeiro-ministro, já tem a gestão de diferença, onde belha a dia, raine. Mas vamos reconhecer na fato de Itaboto. Então, Itaboto, em seu lugar, não é, mas o que vamos construir Itaboto. Itaboto já tem a gestão de diferença. Então, Itaboto já tem a quantidade de diferença, mas dinamiza a situação. Então, Itaboto, não é a diferença, mas Itaboto, não é a gestão de diferença, mas Itaboto não é. No nemoço, primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, aprecia a moça crítica Sira, parte Ida ao governo, serviço ou cuidado para a bem-estar povo União. Sefe-governo, moço-so na fato em boa oposição, continua a observação na fiscalização para o serviço do governo União. João Aníbal, RTTL